Buenas gurizada, se liga nessa receita de barquinhas de pernil com queijo cheddar para você servir de entrada no seu churrasco, muito fácil de fazer então vem com o bagual e partiu para o churrasco para essa receita, entrada de churrasco feito com nosso pernil que veio lá da casa de carne conejeiro uma bela entrada para ser servidos aqui nas barquinhas nós vamos servir lá nas barquinhas só que veio lá o nosso parceiro maluxo grande maluxo, fica aqui em Votrantinho, supermercado top, é o mais frequentado daqui de Votrantinho vamos só abrir para vocês verem a barquinha, certo? isso aqui você encontra em qualquer supermercado está aí as nossas barquinhas, vamos fazer ela com pernil, muito fácil simples, então vem com o bagual, o negócio é garantido vamos começar com o nosso pernil vamos temperar ele isso aqui é um pernil picado nós vamos estar utilizando essa receita também ó, o queijo cheddar, leite e é só muito fácil né vou começar aqui a temperar o nosso pernil aqui eu vou temperar com o meu Dry Hub uma receita nova sendo desenvolvida aí pela Sanse Temperos que eu utilizo muito em carne suínas principalmente nas minhas postelinhas molho barbecue essa aqui é a minha receita logo logo vai estar disponível para venda então vou utilizar ela porque ficou maravilhoso demais essa receita ficou muito bom eu aconselho usar o o pernil picado porque o tempo de coxão dele é mais rápido para ele amolecer para você poder desfiar e fazer o nosso fiapão mineiro que é fiapão com carne de porco se é com carne de se é com costela bovina eu chamo de fiapão gaúcho agora eu vou gravar essa receita também que vocês vão gostar ó pessoal se você não tem Dry Hub se você não achar no supermercado por aí na sua região você pode estar temperando isso aqui com o básico sal de parrilha limão alho bastante ervas já vai estar bem temperadinho não precisa utilizar mostarda nessa receita também viu aqui é o seguinte pessoal vamos embrulhar isso aqui no alumínio eu vou ensinar vocês a fazer a trouxinha aqui ó de um jeito que você não tem perigo de furar o alumínio e vazar o líquido vamos fazer isso aqui ó três camadas generosa três camadas de papel alumínio e vamos posicionar aqui a nossa proteína aqui ó primeiro passo dobrou um lado dobrou esse outro lado aqui nós vamos ó começar a fechá-la aqui ó desse jeito mesmo agora como eu vou trabalhar no equipamento que ele é meio forte você pode fazer no forno no forno mesmo é aconselho você a colocar um pouquinho de água ou você pode utilizar também cerveja acho que fica melhor ainda e aquele esquema lá também ó fechou aqui fechou ali vem o rolandinho vem travando deixando todo o líquido aqui dentro quanto mais travado ele tiver o líquido melhor ainda eu vou dar mais uma passada de alumínio pra ter certeza de que não vai me deixar na mão vou dar aqui por cima eu quero criar aqui uma bolsa de calor aqui ó brulhou bem e vamos levar lá pro forno tá aí agora é aquela paciência vamos esperar olha aí gurizada ó pernilzinho já está tinindo tá naquele jeito ó agora começou a babar vamos tirar do forno aqui eu já deixei a panela já pré-aquecendo nós vamos dar uma regada aqui de azeite só pra dar uma soltar o aroma pronto e pra tirar o ferrugem da panela também serve pra isso me fala ferrugem da panela porque é o seguinte eu gosto de trabalhar com esse tipo de panela e ferro panela que enferrugem pra mim são as melhores que existem pra você fazer uma comida caipira nela não tem igual é o que eu aconselho ó uma olhada nisso aqui ó ó ó aqui que você vê que o ponto ó desmanchando uma hora e meia desfiandinho vamos jogar ela aqui na panela e ó vamos desfiar aqui eu tô usando essas luvas aqui que é própria pra isso mas se você não tem dessas luvas usa um garfo uma colher de pau que também funciona jogar um pouco de mostarda só pra deixar ele mais cremoso e um ingrediente secreto que não tem segredo nenhum tá na mão cerveja vamos acrescentar um pouco de umidade vamos acrescentar cerveja e vamos levar lá pro fogo como esse porco não vai dirigir vou carcar mais cerveja o porco que eu tô falando é o pernil tá não é eu não quer ver um porco bom o porco bom tá aqui ó eu vou mostrar pra vocês isso aqui ó isso aqui é pras visitas que vai vir aqui ó dá uma olhada nisso porquinho defumado já está virando um bacon já isso aqui agora vamos reservar ele aqui no canto da parrilha vamos pegar essa outra panelinha e vamos deixar ela aquecer bem acrescentar um pouco de leite vamos deixar ele aquecer não é pra deixar o leite ferver tá é só pra esquentar ele um pouco aquecer já vai começar a derreter vai aí gurizada olha o ponto do queijo bonito né isso aí ó nosso pernil e o nosso queijo cheddar e as nossas barquinhas vamos ver quantas cabem aqui essas barquinhas aqui ó gente é baratinho pra você servir de entrada meu no seu churrasco principalmente pro seu cunhado que chega morrendo de fome aquele churrasco americano que cada um leva o seu aí os caras vem enche a sua pia de carne e quando você olha pra trás já tá aquela fila imensa com o pessoal tudo com um prato de arroz esperando a carne que você acabou de trazer aí você já entra em desespero você não sabe o que você faz se você faz aquilo lá no airfryer se você frita aí tá aqui ó essa aqui é uma opção bacana pra você servir os convidados antes do momento especial de churrasco pra galera e vamos montar nossa barquinha aqui ó antes de experimentar essa delícia aqui se inscreva no canal compartilhe com os amigos deixa um like lá o joinha lá que é importante demais pra nós e se for possível também siga as nossas redes sociais Rogério Bagual e churrasco Bagual oficial e vamos dar uma dentada nesse trem aqui vou pegar esse primeiro aqui que tá olha o queijo olha olha isso vou até até passar mal hoje mano que top top demais olha pernilzinho suculento molhadinho viu receita maravilhosa passa na sua casa meu amigo vocês vão gostar demais beleza um forte abraço e até o próximo vídeo tchau